Fala, galera! Fique por dentro das próximas atividades da FDSM. Colóquio, no dia 5 de abril, sexta-feira, 17h30, no Salão do Júri, com o tema As Formas de Culpa Política em Cal Jaspers, o direito entre o Estado e as formas ilegítimas de poder. Expositores, professor Dr. Eduardo Henrique Lopes Figueiredo e professora doutora Ana Elisa Spallonze Queiroz Assis, responsável pela atividade, grupo de pesquisa História e Formação do Estado de Direito, Constitucionalismo e Relações de Direito Público, inscrições pelo site fdsm.edu.br. Atividade acadêmica, no dia 6 de abril, sábado, às 9h30, no Salão do Júri, acontecerá a audiência simulada cível, expositor Dr. Daniel Teodoro Matos da Silva, juiz de direito em Pouso Alegre, responsável pela atividade, professor mestre Eduardo Matucchi Ferreira, inscrições pelo site fdsm.edu.br. Para mais informações, acesse o nosso site.